Música Grande abraço você amigo, senhor, senhora que está conosco em mais um programa A Voz da Assembleia de Deus É um prazer estar com você, esse programa que tem o objetivo de levar a mensagem da palavra do Senhor para a sua vida, para a sua família É um prazer estar com você O nosso templo sede, sempre lembrando, fica na rua Manuel Tiago de Castro, número 660 Participe também das nossas reuniões, principalmente nas quartas-feiras, a partir das 19h30 Também nos domingos e na escola dominical, a partir das 9h da manhã A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Lages tem a presidência do pastor Elias Verlich E a coordenação deste programa é do pastor Sebastião Sutil Ele que é o coordenador do departamento de comunicação da Assembleia de Deus E também o coordenador geral do departamento de missões aqui do campo de Lages, o chamado Demiadla Nós falamos sempre em nome de A Predileta, Farmácia Daiane, Loja Principal, Mercado Aljorluz, Lagemac, Divina Moda São os patrocinadores do programa Voz da Assembleia de Deus Que também tem na produção o diáculo Paulo Bandeira Fique conosco, Deus estará falando com a sua vida Temos avisos importantes porque se aproxima, já neste final de semana, o próximo final de semana O congresso de missões, o congresso geral do nosso Templo Sede Quem nos dará maiores informações, maiores explicações sobre esse grande evento É o nosso querido pastor Sebastião Sutil Ele que é responsável, coordenador geral de missões em Lages É um prazer tê-lo conosco, pastor Muito bem, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Nesta oportunidade, para nós aqui é uma alegria muito grande estar comunicando com você Estar aqui falando desse grande amor de Deus E neste momento, nesta oportunidade de falar precisamente Do congresso geral de missões que acontece todos os anos Aqui em Mons César Augusto, aqui na nossa Igreja Assembleia de Deus Esse congresso que já é um congresso muito conhecido aqui na cidade e na Serra Catrindense Esse congresso tem início a partir do dia 8 Qual vai ser a programação? Como é que foi definida a programação, pastor? Pois bem, a nossa programação, dia 8, vai ser a abertura do congresso Esse congresso vai abrir ali na congregação do bairro popular Na Assembleia de Deus, na Avenida 1º de Maio Isso vai acontecer dia 8, na próxima sexta-feira, aliás Agora que é dia 8, né? Então vai dar abertura às 19h30min E estará pregando a palavra do Senhor, pastor Gelson Melo Da cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul Ele é pastor, pregador e também cantor Vai ser uma benção e os cantores também da nossa cidade, da região estarão ali também Abrilhantando esse congresso na abertura Onde estaremos ali os líderes, coordenadores Já estará conosco alguns missionários também Os missionários que estarão conosco já na sexta-feira estão vindo do Paraguai Isso aí, na verdade os missionários estão vindo e estão chegando antes Vão chegar já, alguns chegam na quarta-feira, outros na quinta Porém, o que vai chegar na quarta-feira agora São os missionários que vêm lá do Eutiaco Que é uma província do Paraguai, região norte do país Isso, é um lugar muito distante Até por sinal, esse missionário viaja nove horas de barco Já está em Lote Nouveau hoje Chegou já, na verdade, mas ele saiu no sábado já de lá do Eutiaco Do Eutiaco, lá onde realmente é um lugar muito distante Lugar onde precisa navegar de barco E são nove horas viajando em cima das águas Para vir realmente, nos dar esse prazer de estar conosco aqui também Só para uma hora de explicações Essa região onde nós temos esses missionários na província do Eutiaco É uma região muito semelhante à floresta amazônica, né, Pastor? É isso aí Há muitos rios e o deslocamento é feito por barco Isso São nove horas de barco Nove horas de barco Nove horas de barco Mas lá, lá realmente existe um missionário Que está lá pregando Divulgando a palavra de Deus Divulgando o reino de Deus E esse missionário é sustentado pela igreja de Delages São em torno de sete missionários, portanto, que estarão conosco no Congresso Vindos do Paraguai Também da cidade de São Alberto São Alberto está vindo uma caravanda lá, né Os missionários que compõem o campo de São Alberto São Alberto é a cidadezinha Hoje deve ter uns 20 mil habitantes Mas os missionários, eles trabalham nas áreas indígenas 60 quilômetros, 70 quilômetros longe da cidade Lá onde as áreas indígenas, onde estão os missionários trabalhando Lá, falando, amor de Deus Lá, até por sinal, eu estive lá E numa área indígena tem mais de 600 crianças E é muito interessante Como eles recebem, nós brasileiros, que estamos lá A igreja de Delages Nós fazemos caravanas, sempre estamos lá E eles recebem a gente com muito carinho E por sinal, é um lugar muito pobre Muito pobre Então você é o nosso convidado Participe conosco desse grande evento A partir do dia 8, abertura às 19h30 No Templo Sede da Assembleia de Deus Na Avenida 31 de Março Ali no Bairro Popular E sábado e domingo, a programação, pastor? Bom, sábado e domingo Para você que está nos assistindo Você é o nosso convidado Esta festa é uma festa Que nós fazemos para motivar Para passar ao povo Que a igreja precisa fazer missões Então esse congresso Ele tem o objetivo De despertar o coração dos evangélicos Dos crentes É que nós precisamos falar do amor de Deus Visto que tem muitas pessoas que estão sofrendo E sofrendo por falta de Deus E nós não estamos Nós não estamos É descuidado com esse assunto Porque isso é um mandamento, senhor Falar de Jesus Então esse congresso O objetivo é despertar o coração da igreja Fazer missões em outros lugares E vai acontecer então a abertura Como já falamos no Popular Mas no sábado na Igreja Central Na Assembleia de Deus Onde vai começar o culto Dezoito horas e trinta minutos Ali Dando ali abertura Período da oração Dezenove horas Já estaremos então Fazendo aquela parte ali Cível, né, Monsesco? Exatamente A abertura com a orquestra Com os hinos congregacionais E depois teremos também Uma parte cívica, né Do evento Estará pregando O pregador vem de Jaraguá do Sul Isso Pastor Haroldo Conquista Um grande pregador Um pastor que Até por final de final de semana Estava pregando no Tocantins Ele viaja todo final de semana E no sábado e domingo Então será o pregador oficial do congresso Pastor Haroldo Conquista Que vem de Jaraguá do Sul Mas ele é de Minas Gerais Mas ele hoje está residindo em Jaraguá do Sul No domingo os trabalhos serão na igreja-sede Ou teremos cultos nas mais de 65 congregações do campo? Domingo, na parte da manhã Nós teremos aquela grande manhã missionária, né Que vai dar início às 9 horas da manhã Que vai ser na congregação do popular também E no domingo à noite O culto começando também em 18 horas e 30 minutos Vai ter culto no campo Vai ter culto porque não dá para fechar todas as congregações Até porque nosso templo Ele é... Ele tem capacidade para 2.500 pessoas, né? É mais ou menos, né? Hoje a Assembleia de Deus lá A gente tem em torno de 8 mil membros e congregados Exatamente A nossa igreja, pela bondade do Senhor É uma igreja que tem um bom número de membros São 8 mil membros Então é impossível colocar 8 mil membros na igreja Que cabe 2.500 pessoas Então o domingo fica livre Fica aberta as congregações Mas o povo tem liberdade de vir para o tempo central Para cultuar Para fazer junto com nós O encerramento desse grande congresso Os coordenadores de missões Enfim, estarão no sábado e domingo também na igreja 7 Os coordenadores de missões estarão todos juntos Todas as reuniões Eles estão juntos porque eles são representantes da sua congregação No seu distrito Então eles precisam estar juntos E até por sinal, no sábado Todos os coordenadores, lideranças Estarão uniformizados De camiseta do Demiado Muito bem Este é o programa Voz da Assembleia de Deus Estamos falando do nosso grande evento O congresso de missões Que terá início nesse dia 8 de setembro Nós vamos a um rápido intervalo comercial E voltaremos com mais avisos da obra do Senhor Que está sendo desenvolvida aqui na cidade de Lages Por intermédio da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Farmácia Daiane Materiais hospitalares Cadeiras de rodas E cadeiras de banho Suplementos alimentares Meias ortopédicas Muletas e andadores Colchão pneumático e colchão piramidal Diz que remédio Tem farmácia popular Rua Lauro Miller 26 Lages Telefone 32 22 16 20 Bem próximo do pronto socorro Loja predileta Moda evangélica Masculina e feminina Fica ao lado terminal em Lages Telefone 32 23 16 82 Bem no centro da cidade de Lages Supermercado Ajo Luz O lugar certo para fazer suas compras Com o completo açougue Fica no bairro Santa Catarina Telefone 32 22 82 97 A loja principal já recebeu as novidades da coleção Outono Inverno 2017 Blusas, jaquetas, casacos e muito mais Moda masculina, feminina e infantil Venha comprar na loja principal com desconto especiais E parcelado a sua compra em até 6 vezes no cartão Venha conhecer a coleção Outono Inverno na loja principal O telefone 30 19 02 76 Fica no calçadão Loja Divina Moda Roupas direcionadas mulheres evangélicas Saias, vestidos, camisas Também conta com a moda plus eisen Fica na rua Ercílio Luz Galeria Augusta Sala 8 Bem em frente o INSS Laje Mac Vendas e placas eletrônicas E tudo o que pensar em peças para máquina de lavar E geladeiras Concertos em geral E materiais para instalação de ar-condicionado Isso e muito mais Você vai encontrar na Laje Mac Laje Mac Fica na Avenida Dom Pedro II 830 Bem em frente a reunidas carga No telefone 32 23 9797 Muito bem, voltamos com o programa Voz da Assembleia de Deus O seu programa diário aqui na Nova Era TV Estamos aqui com o nosso coordenador de missões O pastor Sebastião Sutil E os projetos missionários, pastor Nós temos missionários no Haiti No Oeste de Santa Catarina Na Bahia Enfim, quais são as últimas informações Especificamente relacionadas com os projetos Muito bem Hoje nós estamos Graças a Deus Estamos trabalhando Uma parceria Uma grande parceria Com o Haiti Estamos lá com a pastora Irmã Carla Com o pastor Valdivino E por sinal Está sendo inaugurado O inaugurado está em fase de construção Uma escola Essa escola Como que funciona no Haiti? A escola alfabetiza Alfabetiza E também é igreja Primeiro princípio O objetivo é ensinar as crianças A ler, a estudar E também evangelizamos as crianças A nossa missionária Evangeliza O instrui Na questão da palavra de Deus Também através Da palavra Essa escola Ela é utilizada como escola E como igreja Mas o primeiro passo É escola Mas ela É escola de dia E culto de noite É uma benção Então nós estamos Com esse grande projeto Onde estaremos Se Deus permitir Estamos se programando Professor E é um prédio de No Haiti Eu sei que você vai Abraçar esse projeto O Haiti Esse projeto O Haiti Que nós Mandamos Ajuda Para alimentação Para o material escolar E também Estamos indo lá Para ver a situação De repente Para nós melhorar Alguma coisa Lá no Haiti Porque as crianças Realmente Muito pobre Muito carente Então esse projeto O Haiti A igreja em Lages Está com essa parceria Linda e maravilhosa Eu quero agradecer Aqui por todos Que ajudam E eu quero que você Mande um recado Para quem Queira Continuar ajudando Fazer essa parceria De ajudar o projeto O Haiti Você pode adquirir O carnê Do Demi Adla Juntamente com seu Coordenador de missão Na sua congregação Contribua E Deus irá Lhe abençoar Grandiosamente Eu fui uma pessoa Que fiz um propósito De contribuir com o Demi Adla E é interessante Que a minha vida financeira Eu recebi Em dobro As funções Que eu tinha Na mesma semana Em que fiz o propósito Em contribuir com os projetos Missionários Da nossa igreja evangélica Assembleia de Deus Porque missões É a obra primordial Sublime De Deus na face da terra E eu e você Que temos que fazer Formosos não são os pés Não De alguns jogadores E atletas de futebol Formosos são os pés Daqueles que levam A palavra de Deus Aos povos As nações Estes sim Tem os pés formosos E graças a sua contribuição Nós estamos No Haiti No Pernambuco No Pernambuco Também Na Bahia Bahia Até por sinal Professor Nós estamos Nós estamos aí Assumindo um grande projeto Na divisa Do Pernambuco E também no Piauí É um grande projeto Nós estamos assumindo agora Neste congresso Porque esta semana Será uma semana de festa Para nós cristãos Festa É quando nós estamos envolvidos Com aquilo que é do Senhor É festa espiritual É festa espiritual Quando nós falamos em festa Nós estamos falando em alegria Porque Jesus Onde ele estava Havia alegria E nós Quando nos reunimos Convidamos Jesus Para estar no meio da festa Nesta festa espiritual Onde o povo Estará vindo Algumas pessoas De outra cidade vizinha Os missionários E quando falamos em projeto Que estamos assumindo agora Esse projeto Está tudo programado Nós vamos lançar No sábado à noite Alguns projetos Tem outros projetos Mas nós vamos deixar Para falar No sábado à noite Mas esse do Pernambuco Divisa do Pernambuco O pastor Humberto É o pastor coordenador E promotor de missões De toda a região Muito pobre Da Bahia Pernambuco E Piauí Então Ele hoje tem lá Uns 25 missionários também Estará conosco também no congresso Ele talvez não vai conseguir vir agora Ele virá depois do congresso Mas Esse projeto Estaremos dando Esta mão amiga também Para essa região Onde Deus Com certeza Vai abençoar grandemente Aquela região também Através da igreja de Lange Então vamos acompanhar O vídeo da missionária Carla No Haiti Em relação à construção Dessa escola Para 400 crianças Que vão ter o ensino Secular E também Terão o ensino Da palavra de Deus Acompanhe o vídeo Nós estamos aqui Na nossa Escola Igreja Igreja Que alfabetiza Projeto de Deus Um projeto Que Deus colocou Nas nossas mãos Para evangelizar As crianças No Haiti Nós somos Igreja Que alfabetiza Através da Bíblia Nós ensinamos A ler A escrever E agora Vocês podem ver Esta grande construção Aqui Para 400 crianças E as aulas Começam dia 11 de setembro Não sabemos Se vai terminar A construção A tempo Mas estamos Batalhando para isso Contamos com seu apoio Com a sua oração E desde já Queremos agradecer Porque se Podemos chegar Até aqui Foi porque você Apoiou Foi porque você Ajudou A obra missionária Se faz Com os pés Que vão Joelhos Que se dobram E mãos E mãos Que abençoam Um coração Sem Jesus É um campo Missionário E um coração Com Jesus É um missionário Então Todos nós Podemos Juntos Unir forças Para fazer a obra De Deus E ganhar almas No Haiti Contamos com seu apoio Muito obrigada Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Aí está a informação Da missionária Pastor realmente 400 crianças É um número significativo Ali está a mão de Deus Por intermédio Dos irmãos Da igreja de Lachas É interessante Professor César Que essas crianças Quando nós começamos A se envolver Essas crianças Dentro daquilo Que a missionária Passou para a gente Que essas crianças Comiam barro Não tinham o que comer Mas agora Se você assiste Os vídeos Da escola Você vê as crianças Uniformizadas Material escolar Você vê as crianças Alimentando Pelo menos Duas vezes por dia Isso É o que nós Produza alegria Nosso coração Por isso vale a pena Você que ajuda Você que Tente o carneio Você que vai abraçar Essa obra Você quem sabe Que está assistindo Que vai aí Depositar valores Na conta Nós não estamos aqui Pedindo valores Para nós Estamos pedindo aqui Para você que desejar Investir na obra missionária Você vai ter oportunidade De semear Nesse campo fértil Você pode fazer O seu depósito Está no vídeo Agência 0360 Banco Bradesco Conta a poupança 45310 Traço 2 Contribua Faça missões E Deus estará Abençoando a sua vida Mais algum detalhe Mais alguma informação Pastor? Não Da minha parte Está tudo Ok Só quero deixar aqui Um grande convite Você é o nosso convidado Para vir participar Conosco Nesta grande festa Que acontecerá Então dia 8 9 e 10 De setembro Agora Você é o nosso convidado Venha Venha participar conosco Com certeza Deus vai impactar A tua vida Porque Deus Se fará presente Através da mensagem Pregada O pastor Arou Estará ministrando E o cantor Gelson Melo Estará louvando o Senhor Vai ser uma festa Muito linda Deus abençoe Eu deixo meu abraço Aqui E esse grande convite Muito obrigado Ao nosso coordenador Pastor Sebastião Sutil Que é nosso terceiro Vice-presidente Também da igreja evangélica Assembleia de Deus Na cidade de Lares Agradecemos o apoio Também do nosso Pastor Presidente Elias Verge Que também tem Essa visão missionária E tem dado apoio A todos esses projetos Fique agora Com a mensagem Encantada Renúncia Com Gelson Melo Um grande abraço E voltamos Amanhã Voltaremos amanhã Com mais um programa A Voz da Assembleia de Deus Que Deus os abençoe Por essa andança Irmãos Nesse mesmo Brasil A gente Fica conhecendo Pessoas queridas E numa dessas Nossas andanças Eu conheci Um amigo E esse amigo Escreveu uma composição Uma letra E eu lendo Esta composição Me lembrei De algum tempo atrás Lá No início Quando nós Iniciamos O nosso trabalho Me lembrei Que alguém Chegou pra mim Disse Gelson Deus tem um plano Na tua vida Por que você Não decide Abraçar Esta causa Deus Vai te amparar Eu disse pra ele Vocês sabem Eu tenho medo Eu tenho medo Ele disse Medo do que Se Deus Promete De estar com seus filhos E quando eu li Essa composição Do Sidney Que é lá Da cidade de Osório Me lembrei Desses fatos E eu Hoje eu glorifico A Deus Irmãos Porque o Deus Que me chamou É o Deus Que está me sustentando Até o dia de hoje Por onde nós Temos andado E passado Deus tem estado Conosco Estendendo as suas mãos E eu tenho Certeza absoluta Que esta letra Que traz o título Desse trabalho Chama-se Renúncia Vai falar Com alguém Que está me ouvindo Aqui nesta noite Com alguém Que está na sua casa Ouvindo este DVD Assistindo este DVD Vai falar diretamente Com você Deus Tem Um plano Deus Tem Uma chamada Poderosa Na tua vida E aqueles que permanecem Na palma Da mão de Deus Deus Jamais Desampara Amém Renúncia Vamos cantar Música 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 Por muitas vezes, Senhor, tu tens falado comigo Sobre o plano que tu tens em minha vida Confidenciado nos teus planos mais sublimes E tens remedido que estará sempre comigo Senhor, confesso que às vezes tenho medo E não esteja pronto para uma decisão São tantas coisas que eu preciso vencer E nesta luta alguém vai ter que morrer E este alguém, Senhor, é o meu próprio eu É o meu eu, é o meu eu, sou eu E tenho que vencer primeiro Deus, de que vale ganhar o mundo inteiro E não salva minha própria alma, Senhor Senhor, preciso renunciar meu próprio eu Tomar minha cruz e te seguir Sou assim, meu Deus, sei que serei muito feliz Senhor, me ajude e jamais me abandone Por favor, jamais me abandone Oh, Senhor A minha alma te adora esta noite Oh, meu Deus, porque tu é bom E a tua misericórdia, Senhor Dura para sempre Minha alma te louva Minha alma te adora O teu povo O teu povo te glorifica esta noite Senhor, refesso que às vezes tenho medo E que não esteja pronto para uma decisão São tantas coisas que eu preciso vencer E nesta luta Alguém vai ter que morrer E este alguém, Senhor, é o meu próprio eu É o meu eu, é o meu eu, sou eu E tenho que vencer primeiro Deus, de que vale conquistar o mundo inteiro E não salvar minha própria alma, Senhor Senhor, preciso renunciar meu próprio eu Tomar minha cruz e te seguir Sou assim, meu Deus, sei que serei muito feliz Senhor, me ajude e jamais me abandone Por favor, jamais me abandone Oh, Senhor E jamais me abandone Oh, Senhor